Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão todos muito bem-vindos a mais um dia aqui no meu canal. A gente vai precisar de esse Onix, é o Premier 2, é o topo de linha da Chevrolet. Vocês podem ver que ele está nessa cor azul. Na minha opinião, o Onix é o melhor custo-benefício que você pode ter no Brasil hoje, é esse carro aqui. Eu digo isso porque ele une tudo, ele une segurança, ele une custo-benefício. Você encontra tudo isso nesse carro aqui. Esse Onix está nessa cor azul, muito bonito. Vocês sabem que eu gosto de Chevrolet, eu acho que são carros bons. Esse farol aqui lembra muito o Cruze, vocês podem ver aqui, aqui tem esse detalhezinho. Lembra bastante o Cruze, tem o canhão em LED aqui, tem a luz também aqui comum. Gravato de Chevrolet aqui também. Vocês podem ver que, cara, realmente é muito legal esse carro, eu gosto muito dele. Tem a roda também, aro. O aro dele é um aro 16. Aro 16. Tem aqui também o pisca dele também, muito legal. Tem a chave dele também presencial, então você trava e destrava o carro clicando naquele botão. Tem esse detalhe cromado também muito bonito. Olha que legal o farol dele trazer. Eu acho, eu na minha opinião, acho o seda muito mais bonito que o hatch, tá? Tem o seguinte também, deixa eu olhar aqui, muito legal. Esse aqui é a versão Premiere, aqui o Turbo. Tem o Blacklight também aqui, ó, vermelhinho. O interior dele eu acho que é bem legal. O interior, eu já filmei o Onix pra vocês, né? Mas, infelizmente, acabou que o meu vídeo anterior deu direitos autorais, então acabou que não deu pra postar, né? Não deu pra ir pro ar. Mas ele tem esse acabamento aqui em cima, couro aqui embaixo, quatro vidros automáticos, retrovisores elétricos, né? Bem legal. Ele já vai ter os bancos também parcialmente em couro, né? Então você tem esse acabamento aqui do lado em couro. No meio aqui vai ser meio que um suede, tá? Bem legal. Eu não vou entrar dentro dele porque ele tá sem os tapetes, mas vocês podem ver aqui, ó. Ele tem aqui em cima o painel. Aliás, eu vou sentar aqui em casa pra vocês verem. Mas, ó, ele tem esse acabamento aqui em cima. Carro 0KM, então, tá com plástico ainda, tem essa multimídia. Tem a questão aqui do home, né? Tem controle aqui pra você abrir o porta-malas dele. Tem o ar-condicionado dele também. Tem o sistema start-stop, tem esse detalhe aqui também em cima. Muito legal. Tem o volante revestido em couro. Piloto automático dele aqui também. Você controla, liga ele por aqui. Bem legal. Tem aqui também que você consegue controlar as marchas, igual a captiva do meu pai. Tem também aqui, ó, o freio de mão dele. Essa aqui não vai ter carregador por indução, mas tem a 12 volts. Bem legal, né? Comandos do áudio aqui. É legal, né? É, o volante, é, o volante, não, os bancos dele são inteiriços. Em couro, muito bonitos. Saída de ar-condicionado. Bem legal. O couro aqui também que eu tinha mostrado pra vocês, muito bonito mesmo. Ah, galera, eu gosto do ônibus, viu? Eu achei o carro muito legal. Aqui atrás ele tem... Ele tem seis airbags, então ele tem airbag aqui. Dois lá na frente. Olha o legal lá. Tem aberturezinha também, Chevrolet. Bem legal, né? Cabo meio da frente mesmo, não tá à frente. Tudo plástico, mas... Enfim, ela tem atraso aqui com apoio de cabeça, que é bem confortável, inclusive. Tem um airbag aqui também, lá do lado, ó. Airbag aqui. Os bancos dela inteiriços, como eu tinha falado, mas... Tem blus aqui. Os bancos deles são muito confortáveis, né? Duas auxiliares aqui. Vou mostrar pra vocês agora o porta-mala dele. Você segura. É bem legal. O porta-mala dele é muito bem forrado. Bem acabado mesmo. Esses carros estão com cheiro de plástico, tá? Sendo bem sincero. É porque vocês conseguem sentir, mas... Tem cheiro de plástico. Não é só Chevrolet, Toyota. Os carros da Honda também estão com o mesmo cheiro, então tá bem estranho isso aí. Forrado em couro. Bom acabamento. Tampa dele também, acho. Tem aqui o manipulador de Chevrolet, Premier. Aquela coisa toda. Esse foi o Onix. Espero que vocês tenham gostado aí do Onix Plus. Top de linha. Meu primeiro contato com ele. Espero que vocês tenham gostado aí. Um abraço do alto. Valeu, viu?